Você vai conhecer agora a história de duas irmãs apaixonadas pela área da estética e que elevam a nossa autoestima através da Vivid, com unidades em Atibaia e Jundiaí. Essa é a história de duas irmãs apaixonadas pela área da estética e que decidiram unir os conhecimentos para oferecer os melhores tratamentos e procedimentos do mercado para as clientes. Carol Caligares e Mirelli Ramos estão à frente da Vivid, com unidades em Jundiaí e Atibaia. A gente começou em Mogi das Cruzes e havia uma necessidade de um outro método de depilação, que não fossem esses que as pessoas infelizmente reutilizam a cera. Então eu procurei e acabei achando a cera marroquina e aí a gente acabou comprando essa franquia e a gente abriu o primeiro espaço em Mogi das Cruzes. E aí a gente começou a aumentar, eu fiz estética e a gente começou a aumentar as coisas e os serviços oferecidos. Trabalhando juntas, as irmãs conseguem atender com o que há de melhor. Cada uma atua com aquilo que mais ama, sendo a Carol, com a parte estética, facial e corporal, utilizando o maquinário e a Mirelli, com a micropigmentação, alongamento de cílios, depilação marroquina, bronzeamento a jato, entre outros. Depilação marroquina, alongamento de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação, método esfumado, massagem, cursos livres como design de sobrancelha, alongamento de cílios fio a fio, entre outras técnicas. Depilação a laser, a criolipólise de placa, que é a nova criolipólise, a criofrequência e a parte facial. Não é à toa que o trabalho das irmãs vem se destacando. À frente de toda e qualquer ação, vem em primeiro lugar o respeito aos clientes, a preocupação com a qualidade. E esse atendimento diferenciado é sinônimo do amor pelo que fazem. Desde selecionar um produto ou um método que seja 100% seguro, até a qualificação com que a gente trabalha naquilo e como a gente entende daquilo, para a gente poder dar um respaldo para esse cliente. As pessoas voltam e voltam pelo jeito que a gente trata elas. Apesar das unidades fixas em Jundiaí e Atibaia, Carol Caligares e Mirali Ramos não se limitam a esses espaços. Com o atendimento itinerante, conseguem levar a credibilidade da Vivid a clientes de outras cidades, cumprindo o objetivo de disseminar a autoestima. A gente começou a fazer isso já em Mogi, já que a gente está fora de Mogi agora. Então, a gente vai no mínimo duas vezes no mês e a gente tem outras parcerias lá. Inclusive, tem uma ex-funcionária que trabalha comigo hoje ativamente, que é a Nara Lobo. A gente está montando um esquema que a gente consiga chegar em outras cidades para fazer o nosso trabalho, que seja por dois, três dias. Então, a gente verifica o local, vê se ele atende as nossas necessidades, se aquela população vai chegar até nós. E aí a gente vai. O amor que a gente tem pelo nosso serviço, então a gente faz realmente o que gosta. E aí